Nas pesquisas e dizendo que queria esse momento e assim nós estamos dando esse abraço Por Teresina ter me abraçado por duas vezes quando eu fui candidato a deputado federal E agora estou aqui disposto a representar esse município com toda a força que nós temos Com todo o empenho e buscando sempre o apoio desse grupo que é mais importante Qual é o tom da campanha? O tom da campanha primeiro de simplicidade, de humildade Essa é a minha característica, eu jamais vou fugir dessa característica Mas sempre buscando a solução dos problemas mais básicos da população E tendo que a população mais humilde desse município foi esquecida E que nós precisamos cuidar dessas pessoas E estamos num momento, por exemplo, em que a realidade de muitas pessoas com relação a chuvas Com relação a movimentação das suas residências e que não tem uma residência adequada para morar É o básico que nós precisamos enquanto gestor fornecer a essas pessoas Por que você é candidato? Por que você é candidato para Teresina? Por quê? Para servir as pessoas, eu sempre busquei isso e a minha história ela diz isso Eu, a partir do momento e principalmente quando assumi a função de policial militar Eu passei a servir essas pessoas e buscando sempre expandir esse trabalho E assim tive a oportunidade, como deputado federal, de expandir esse sentimento Mas vejo que diretamente nós podemos fazer muito mais através da candidatura E através do exercício da Prefeitura de Teresina